Música E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos aí ao canal, eu tô aqui novamente no MS2 E hoje galera, eu tô trazendo aí este Marco Polo Tone 2007 A versão de chassi Mercedes-Benz, né? Blatec 5, off da 721 Aqui com a skin padronizada aqui, né? Da empresa Santa Maria Com carro de matrícula 20-274 Do consórcio Antônio Bezerra, né? Antiga padronização aí do sistema de Fortaleza, né? A de preferência, né? Que eu mais gosto Sem ser a última agora, né? A última padronização, né? Mas enfim Então é isso, a empresa Santa Maria No Tone 2007 Esse carro aqui é de fabricação em 2012 Tem também da Santa Maria, se eu não me engano Nesse mesmo Tone 2007 Só que é de fabricação em 2014 Também em 1721 Só que com a padronização atual, né? Lá do sistema de Fortaleza Então É isso aí, né? Apesar... Se eu não me engano, a empresa Santa Maria É uma empresa relativamente pequena, né? Um sistema urbano lá de Fortaleza Atua lá naquele sistema já há bastante tempo, né? Resistiu aí todos esses anos aí Fazendo aí suas renovações e tudo mais, né? Mas é isso aí Então eu já vou deixando aí o meu forte abraço pessoal Lá da cidade de Fortaleza No estado do Será E também o pessoal aí que não é da capital Mas mora aí nas... Em outras cidades aí da... Dentro do estado, né? Então um salve aí pra todos vocês Esse aqui é o Tone 2007 do Luciano Júnior, tá? Padrão Recife E... Esse aqui é a versão Bluatec 5, né? Da Mercedes A Euro 3 tem uma pequena diferença, né? Apesar de ser 12 metros também Tem 12 metros, tem... Versão semi-alongada, versão alongada, né? Enfim Geralmente as empresas aí de Fortaleza Na sua grande maioria Todos eles padronizaram, né? Que é a configuração, né? Todos eles têm 12 metros Ou a maioria deles, 3 portas E também Bluatec 5, né? Ainda mais... É... Meados aí de 2012, 2013, 2014, né? Mas enfim Então é só um detalhe extra mesmo, né? Essa aqui é a nova logo da Santa Maria, né? Que eu consegui colocar Eu consegui... Por muita procura Consegui achar uma logo da... A nova logo da Santa Maria Porque antigamente a Santa Maria Ela tinha uma outra logo, né? Era bem mais simples Tudo preto e tal Parecia... Até a logo da Ribamar Mas... Não era... Não era Ribamar, né? Enfim Estamos aqui no mapa Cidade Serrano Vamos estar... Fazendo a linha 100, né? Estamos aqui na entrada do condomínio, né? Então a gente tem que ser rápido O Brother já parou aqui indevidamente, né? E vamos estar saindo aí, né? Daqui a 5 minutos Nosso horário previsto Mostrar aqui Vou pedir o interior pra vocês 1721 Blutex 5, né? Com... Vigia traseiro Piso Taraflex na versão cinza E... Poltronas Poltronas não, né? Bancos urbanos, né? Com encosto de braço E... Parcialmente colchoados, né? São de plástico aí na sua... Na sua... Maioria É isso aí então, senhores Ah, um detalhe, né? Que... Eu não sei por que... Mas também teve uma empresa daqui da minha cidade Que teve essa configuração, né? Que... Colocou... Acho que é a versão básica, né? Que é... Corte de custos Não sei Próximo... Eu acho que sim, né? Que aí... Aqui é uma parte de plástico, né? Já da roda traseira Não tem... É... O piso Pra cobrir essa parte Enfim Eu não sei, né? Que que... Acho que era corte de custos Mas enfim Só um detalhe também Então É isso aí, senhores Espero que vocês curtam aí É... Esse... Esse grupo de vídeos aí, né? Dedicados aí Às empresas aí de Fortaleza Né? Na... Antes de ontem Foi a... A vez da via urbana, né? No... No... Na última padronização, né? Na parte VIP 4 aí Tá De fabricação em 2019 também, né? Bem peculiar, né? Então Também aí vai Eu vou continuar trazendo aí Futuramente vou estar trazendo aí também As empresas metropolitanas, né? Não as... Não todas as 7 metropolitanas, né? Mas Eu vou estar trazendo a maioria delas aí Que é todo o sistema aí Metropolitano aí de... Fortaleza, né? É isso aí Sim... Lembrando, senhores Os links de download Vou estar na descrição, tá? É... Esse pack Eu vou estar lançando aí Um pack, né? De Torino... De... Skins de Fortaleza, né? Para esse Torino 2007 Que tá Somente 1721, né? Porque A versão 17v2M Mesmo sendo 12 metros Ela tem uma diferença aqui, né? Na skin Na base renderizada, então Eu só fiz o mesmo Para as versões 1721, né? Então Vai ter aí Vai ter aí Para a Via Urbana Para a Santa Maria, né? Para a versão Fortaleza Para São José E... Enfim Vai ter aí Para quase todas as empresas, né? Que Tem na vida real Essa configuração De padronização aqui De... Das empresas, né? Então É isso aí Sem mais enrolações Então, senhores Vamos lá Começar a nossa viagem Para quem vai ficar com a gente É uma boa viagem, senhores Lembrando Quem não é inscrito aqui no canal Se inscreve Para os outros vídeos de OMS2 E para o Autobus Simulator E também não esqueça De deixar seu like aqui Se você gostou do vídeo, né? Não esqueça também De comentar aqui Para você que é de Fortaleza E também Quiser deixar uma sugestão aí Enfim, né? Agora eu quero ver Como é que eu vou sair daqui Já congestionou aqui O brotherzão aqui, né? É, eu vou ter que Mudar um pouco o horário Que é para tirar esse pessoal daqui Nossa, olha o engarrafamento Enfim, senhores Estão junto aí é nós Vamos embora aí para a viagem Vamos embora Vamos lá. 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 Vamos lá.